Estamos aqui começando mais um Jô Soares, 11 e meia. Dersi Gonçalves! O Dersi vinha me dizendo que eu emagreci e melhorei. Essa cadeira entra a bunda e o resto fica de cor. Já deu? Não, vai lá pro fundo mesmo. Na ponta? Na ponta, porque senão entra demais. Quer outra cadeira? Não, tá bom. Quero agradecer a Rede Globo, meu amigo Boni, meu amigo Bubu Uzoni, Mário Lúcio, Pacote, enfim, todos que permitiram, cederam esse gênio aqui pra vir aqui dar essa entrevista. Muito obrigado pelo carinho a todos vocês. E eu sei, vamos começar já botando fogo aqui, botando lenha na fogueira. Eu sei que em Madalena, sua cidade, o prefeito quer acabar com o museu em sua homenagem e quer tirar o monumento. Não, já tirou. O museu já tirou, já desativou. Mandaram aqui um fax pra produção. Jô Soares, favor, comunicar a Dersi que o povo madalenense está preparando uma grande festa pra comemorar a passagem dos seus 88 anos. Diversos admiradores de Dersi, entre eles estudantes, professores, comerciantes, lideranças políticas e comunitárias, estarão criando, no dia do seu aniversário, 23 de junho, o fã-clube Dersi Gonçalves em reconhecimento a tudo que representa como benfeitora de Madalena e, principalmente, como brilhante atriz de teatro, cinema e televisão. O prefeito do município não conta com o apoio da população na campanha que vem promovendo contra a nossa estimada conterrânea, a atriz Dersi Gonçalves. O povo madalenense, madalenense, está com Dersi. Afinal, Dersi sempre esteve ao seu lado. Santa Maria Madalena, uma sua filha mais ilustre. Jô, estamos juntos de Dersi. Ela merece a nossa gratidão. Então, atenciosas, saudações, Raul Veloso Mariatti, empresário, Cláudia Maria Torres, empresária, Maria... Enfim, vem aqui uma quantidade enorme de pessoas assinando aqui. Como é que foi essa história, menina? Não, eu, antes de tudo, quero fazer um pronunciamento que o prefeito de Madalena está muito aflito porque foi processado. Então, eu acho que a questão... Porque estava tudo quieto. Eu estou vendo a Raul Malena, mas estou quieto. Estou falando só boca pequena. Poucas vezes falei que Madalena está sendo roubada. Porque eu não queria futucar o leão que estava lá dormindo. Deixa eu afastar um pouquinho, o microfone ficou muito junto. Então, eu... Minha sobrinha processou ele porque ele não pagou os seus... Aquelas coisas que paga quando vai e manda embora. Indenizar o... As garantias que a pessoa... Ela até ganhava, sabe quantos salários? Dois salários. Quer dizer, 70 com 70 são 140 mil coisas por mês. Então, ela pediu os direitos dela e ele não pagou. Então, eu achei muito ruim. Porque eu vim saber disso ontem. Que a minha sobrinha me contou. Processei ele. Porque ele não me pagou. Mas por que você não falou, porra, que eu te dava o dinheiro? Eu não quero que ele pague. Quem vai pagar sou eu. Eu não quero que ninguém tire dinheiro da minha terra. Não quero... Eu levo dinheiro para a minha terra todo mês. Eu faço compras. Eu compro o que eu quero, o que eu não tenho vontade. Para dar, para ajudar a minha terra. Porque a minha terra luta com uma dificuldade. Que quase todo mundo é funcionário público. Há três meses não recebe. Agora, você imagina que vida triste. Aqueles que podem, vivem bem. Aqueles que não podem, coitados, que são funcionários públicos. Ele leva seis, três meses sem pagar. Três meses paga. Três meses sem pagar. E quanto congela? Às vezes congela. Congela, não paga nada. Então, eu não quero que ele pague. Ele não vai pagar o processo. O cara, fica sossegado. Que eu vou pagar o processo seu, a ela. Eu não quero que eu anere minha terra. Minha terra precisa de auxílio. E não que ninguém leve o dinheiro de lá. Precisa que leve. Vamos fazer turismo. Vamos enganar os outros. Que tem umas coisas lindas lá, pô. Não é mesmo? Agora, por que ele não quer o museu desse Gonçalves? Não, ele não quer o museu porque ele é ladrão, sabe? Eu chamei ele de ladrão. Ele, ele, ele não é sozinho. Porque ali é dois. Um entra, outro sai. Um é conivente com o outro. Um é conivente com o outro. Eu não quero, Jô, nem tocar mais nesse assunto. E parece brincadeira. Eu usando uma mídia desse quilate para falar de prefeitinho de Madalena, porra. Não, não, não interessa. Eu quero, eu, 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 me perdi. Esqueci o que eu ia falar. Você não quer mais falar nesse assunto? Nesse assunto? Não quer dizer, não quero falar mais nesse assunto, tocar nesse assunto. Eu quero pagar a dívida que tanto machucou o prefeito. Por quê? Lá, eu peguei agora. O, 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 o prefeito que saiu, o, o, Jô, roubou. Mas vergonhosamente. Mas o negócio, que eu não sei como é que tem coragem de fazer. Como é que tem coragem? Lá dentro de Madalena. Por quê? A Margarida Procópio já contei essa porra mais de 500 vezes. A Margarida Procópio. Me ofereceu, me ofereceu. De onde eu falo o nome, porque eu não tenho medo, eu não minto. Eu não estou com 80 anos à toa, aqui em pé inteira, sem machucar. Porque eu sou uma mulher decente. Sou uma mulher honesta. Sou uma mulher íntegra. Sou uma mulher correta. Então, eu não sou de brincadeira. Não vem, eu falo palavrão, pra vocês rirem. Porra, mas eu sou uma mulher direita, compreendeu? Aí, já falei essa merda, uma porção de venda, daqui a pouco eu fico torta. Aí a Margarida Procópio me ofereceu dinheiro. Tercei, tem um dinheiro pra fazer umas casas pra Madalena. Falei, ai, que bom. A Margarida Procópio foi no meu teatro, no meu camarim falar isso. Eu falei, cheguei lá, falei pro prefeito outro. Olha, tem um dinheiro, cara. Lá, Margarida Procópio tem. Vai lá, pode deixar que eu já estou vendo isso. Eu pensei, eu nunca pensei que se roubasse assim, descaradamente. Eu acreditei que ele estava vendo isso. Eu falei, como é? E as casas? As casas pra Madalena, pros pobres? Eu até falei pra minha empregadinha. Assina teu nome lá que eu ajudo. Eu já estou querendo roubar também. A gente é assim, né? Assina lá que você é pobre. Menino, ele fez os muros, os murinhos um pouco mais altos que isso aqui. Os 300 murinhos. 300 murinhos. Eu tenho retrato. As casas ficam com o da mãe deles. Murinhos. Você sabe o que ele fez? Ele apoiou esse prefeito. Ele apoiou esse prefeito que fez, o Jô. Jô, ele fez a casa da Dinda dentro de Madalena. Jô, se você quer saber, da Dinda, da Dinda, da Dinda. Pra mulher em mijar, ela aperta no botão e ela sai. É tudo automático. É tudo no dedo. Madalena. E ele apoiou e a casa tá lá. Jô, eu não quero mais falar nisso. Eu quero que gente que tem, se tem, quer me apoiar, mande uma CPI. Vai fiscalizar, não acredita em mim. Vai lá ver. Vai procurar saber as multas. Jô, tem... E tem lá a Dinda Helena. A Dinda tá lá. Ô, Jô. Dinda Helena. Tem verba. Toda semana, toda quarta-feira, chega uma bolada de dinheiro pra Madalena. O homem que é esse prefeito que entrou, ele me prometeu, ele queria que eu fosse a prefeita. Filha da pô. Imagina você, eu a prefeita, pra ele galopar em cima de mim. Ele ia galopar. Porque eu nunca pensei, quando eu fiz os deputados, eu nunca pensei que tinha coragem de roubar, se não. De sacanear o país. Sabe o que eu pensei? Ah, eles ganham. Ganham a comissão. Ganham um cadinho. Opa, um cadinho, mas dá um montão pra lá. Não, eles ficam com um montão e nem um bocadinho vem. Então, eu não quero mais falar nisso. Proíbo desse prefeitinho de merda falar mais no meu nome. Não quero que fale mais no meu nome, porque eu também não vou falar no teu. Então, eu vou te chamar de ladrão. Enquanto não houver uma CPI pra te fiscalizar, pra ver quem você é, quem vocês estão fazendo. E estamos dito, não quero mais tocar em assunto de madalena. Bom, Odessi, só pra encerrar, eu só uma pergunta. Você falando nesses termos, desses prefeitos, você não tem medo de ser processada por eles? Foi mesmo que eu tenho 80 anos. Fudeiro! É preciso explicar pra quem não sabe que depois dos 80 anos... 88! 88, a pessoa não pode mais ser processada. Não pode mais? Quem é que tem moral de vir me prender? Ninguém. Mas de vir me prender? Uma mulher íntegra como eu, trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei, sempre tive bom procedimento, bom comportamento, exemplar de vida como mulher, como brasileira. Porra, tem moral? Alguém tem moral pra me prender? Venha! Venha que eu dou-lhe uma bucetada! Eu desci! Desci! Isso! É uma arma perigosa essa, Dessa! Por isso é que eu vou usar ela! É o craft! Quebra a cara dele, tão gorda que ela é! Odessi! Claro! E o... Você fez... Eu tô sabendo que você fez análise, já fez análise? Eu fiz nove anos! Nove anos? Fiz nove anos! Como é que foi a experiência de fazer isso? Não, muito boa! Eu acho análise... Essa gente que é maluco, que não sabe o que é fazer uma análise... Uma análise você... Até a sua inteligência desenvolve, porque você começa a descobrir coisas, E você fica até uma filósofa, você fica... Você aprende a psicologia, porque você vai entendendo... A sua inteligência te abre... Desabrocha! Desabrocha! E você vai descobrindo coisas de um passado... Não é... Ah, porque minha mãe abandonou... Ah, puta! Que parei! Vamos, então... Não, não, não! Não, não! Interessa isso! É o resultado! Por que aquela sensação? Aquela sensação você descobre o porquê? É uma emoção terrível! O complexo do abandono... O complexo é uma palavra linda... Mas a coisa em si é terrível... Então, a rejeição é terrível... A solidão é terrível... Você aprende a se desligar dela... Eu hoje não tenho nada disso... Eu já tive tudo isso... E quando ela vem... Porque ela vem... Ela vem... Ah, eu digo, tá bem... Ah, eu começo... Entro nela, deixo ela ficar um bocadinho... Mando ela tomar no rabo... Vai de bom! Vai! Começo a gritar... Eu grito dentro de casa... Para eu acordar... Porque eu estou me deixando ir... É uma espécie de espírito... Que te tira da sua verdade... Da sua bondade... E entra na maldade... Parece uma coisa assim... Mas não é... Sabe o que? Tudo é cérebro... É isso aqui... Que é muito importante... Que ninguém cuida... Cuida do dedo do pé... Cuida do cabelo... Mas por dentro está uma merda... É... E se nesse espetáculo novo... Vai poder entrar a criança? Pode entrar qualquer um... A proibição não existe mais... A censura hoje... Não é... Não é essa de falar palavrão... De deixar de falar... Para a criança hoje... Fala todos os palavrões... Eu aprendi com criança... É verdade... Porque eles é que sabem falar direitinho... Porque eles aprendem... Eles sabem... Mas agora... Sabe a hora, tudo... Eles sabem direitinho... A coisa não é isso... Ele fala, mas nem sabe o que é... É verdade... Nem sabe o que é... Vai pra puta que pariu... O que é puta que pariu, meu filho? Ele não sabe... Ele sabe que é longe... Não... Às vezes tá perto... Às vezes tá ao lado... Odessi... Como é que é a história do terreiro que você foi no Rio de Janeiro... Que baixou... Baixou uma pomba gira? Foi isso? Não... Foi no cemitério... Porque eu tive uma época... Você foi no cemitério? No cemitério tem muito despacho... Tem muita sessão espírita de madrugada... Muito... Eu fui muito... Tem despacho no cemitério? Eu fiz despacho... Como é que eles conseguem entrar no cemitério? Entra tudo, rapaz... Entra, tira, rouba... Faz tudo o que quer... Eu entrei... Eu fiz diversos despachos... Eu fui macumbeira... Eu fui mãe de santo... Eu fui mãe de santo... Recebi... Troquei língua com a mulher lá... E ela de lá... Respondeu... Eu de cá... Não fiz ninguém falar nada... Mas ela é incorporada em você? Incorporada... Eu incorporo... E aí depois... Mas você tem... Você... Não, eu era eu mesmo... E ela também é ela, pô! Quer dizer que você discutia com você mesmo? Claro... Mas então eu fui num despacho lá... No cemitério... Lá em... Olha lá onde? Lá no Rio... E aí... Tô entregando meu despacho lá... Aí eu vi um movimento lá no outro túmulo... Fui lá ver o que era... Aí a pomba, a pomba... Não gosto de você... Eu digo... Vai tomar no cu... Foi verdade... Foi verdade... E o que é que a pomba gira respondeu? Subiu na hora... Subiu na hora... Que eu enfrentei ela... Aí é pra cima de mim, pô... Que ela faz, eu também faço... E era a pomba gira de outro despacho? De outro despacho... E você também... Tinha nada que se meteram no despacho da outra... A gente vai ver... A gente vai ver... Pra ver quem... Quem é que tá fazendo melhor... E você como mãe de santo... Fazia o que dessa? Não... Você dava conselhos? Ah, foi tudo... Não, eu recebi santo... Foi que eu tenho sessão espírita... Muita fajutagem... Muita mentira... Muita fantasia... A gente fica em busca de alguma coisa, sabe? A gente quer proteção de qualquer maneira... Tudo isso são fraquezas da mocidade... Da juventude... Da idade... Tudo isso são fraquezas da vida... Você vai e faz... Depois vai largando... Vai deixando... Vai se acomodando... Hoje eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa... Hoje eu não faço... Hoje eu... Eu era... Brigava... Hoje eu brigo um pouco... Eu discuto... Eu gosto de discutir... Eu tenho uma facilidade de discutir boa... E adora, né? Não faz bem? Faz bem... De boca eu brigo... De mão eu apanho... De qualquer um... É um beijo... Muito obrigado, João... Obrigada a você... Eu não podia deixar de fazer essa mídia sem você... Você faz parte da vida dos artistas... Das pessoas que precisam de um apoio... Você é um anjo... Um beijo... Obrigado, meu amor... Beijo... Você tá lindo, sabe? Você também tá... Emagrecendo dignamente, distintamente... Porque uma vez que caiu, desabou... Agora não tá não... Tava muito lindo... Emagreta, cada vez foi demais, né? Foi demais... Agora você tá lindo... Até eu trepava com você... Daqui a pouco a gente volta!